Que está sendo lançada agora, agora à tarde, uma grande ação para arrecadação de donativos para os atingidos aí das últimas cheias, as últimas chuvas aqui em Joinville. E a RIC TV abraça essa campanha com a Defesa Civil, Polícia Civil e a Prefeitura de Joinville. Então agora, vou convidar você que está assistindo aqui o Ver Mais para vir aqui na telinha porque o Oswaldo Sagaz está com a gente ao vivo, direto de um dos locais onde essa corrente está se espalhando. Sagaz, que legal ter você aqui no Ver Mais, muito boa tarde. Conta um pouquinho para a gente então dessa grande ação que está acontecendo. Boa tarde. Oi Sabrina, boa tarde para você e para todos que acompanham o Ver Mais. Pois é, a gente falou agora há pouco na Tribuna do Povo sobre essa ação da Polícia Civil, da Prefeitura e do Grupo RIC nessa mobilização para arrecadar donativos para as pessoas que perderam várias coisas, né? Enfim, móveis, eletrodomésticos, roupa também das chuvas da semana passada, principalmente famílias da Zona Sul. A gente entrou na tribuna mostrando essa caixa de arrecadação, não tinha nada. E olha só, as pessoas já começaram essa corrente de solidariedade. A gente já tem algumas roupas aqui que foram doadas nesses minutinhos que começou aí essa campanha de arrecadação de donativos. Então, essa doação é solicitando alimentos, roupas, lençóis, colchões, enfim, material que pode ser usado por essas famílias que perderam suas coisas, né? Enfim, seus objetos, seus móveis, seus eletrodomésticos, que tiveram prejuízos com a chuva da semana passada. Então, só reforçando os pontos de arrecadação aqui no Detran, onde nós estamos, também na Subprefeitura Sul e na sede do Grupo RIC, na RIC TV. Então, esses pontos de arrecadação. No sábado, também, a gente vai ter o grande dia a dia de mobilização aqui em Joinville, ao longo da programação. Amanhã, com certeza, a gente também vai trazer mais detalhes. Mas hoje é o grande start, o início dessa mobilização, pedindo ajuda à mobilização aí do povo aqui de Joinville e da região norte para que possa doar para essas famílias que tiveram prejuízos com as chuvas da semana passada, né, Sabrina?